E tem um detalhe, Augusto, acho que vale a pena a gente sempre mostrar aqui que, nesse caso, no passado, o aparelhamento do Supremo, tanto que Lewandowski liberou ali dentro do impeachment, do processo de impeachment da Dilma, manteve os direitos políticos, o STF estava bem aparelhado, juntinho ali com o PT. Hoje, o imperador do Brasil, o Alexandre de Moraes, ele é homem do Alckmin e o Alckmin é homem dele. Então, o Lula tem que colocar isso também no contexto todo da política que ele está tentando implementar nesses ministérios, até porque nós já percebemos uma autofagia, as pessoas brigando ali por ministérios, a turma que nunca foi fiel ao PT, mas resolveu vender a alma para sentar no sofazinho do PT no segundo turno, fez o L como Simone Tebet, que agora parece uma bolinha de ping-pong, vai para lá e para cá, ninguém quer. Não custa a gente colocar aqui na tela, eu não sei se já está pronto, eu mandei aqui para o nosso produtor, uma foto muito clássica, Geraldo Alckmin, o Dória, o Alexandre de Moraes, todos ali, todos dentro do contexto PSDB, então muita gente questiona se o imperador vai proteger o Lula em alguns momentos, porque nós sabemos que o caminho da amizade ali, entre aspas, se é que existe isso no mundo político, a devoção do Alexandre de Moraes é justamente ao Alckmin, que agora foi rebaixado para ver se manda um pouco menos ou interfere um pouco menos. Ana, vou usar um termo que o Fiusa gosta, parecia um trem fantasma aquela foto ali dos quatro. E aí